Receita Previsível, caminho para o sucesso e para a lucratividade. Eu vou te dar o melhor resumo que você já viu sobre o Receita Previsível. Eu quero te mostrar qual é o conceito, como você implementa e qual é o passo a passo para a sua empresa vender todos os meses de maneira previsível, batendo meta e colocando muito lucro no bolso. Eu tive a honra de gravar um podcast com o Aaron Ross e com o Thiago Muniz, responsável pela Universidade da Receita Previsível no Brasil. Eu quero compartilhar tudo o que eu aprendi lendo o livro com o Aaron Ross, conversando com o Thiago Muniz e te dar o resumo mais completo sobre o conceito do Receita Previsível. Muito importante, antes de ir para a tela do meu iPad, eu quero te lembrar que essa é a aula 7 do curso Prospecção Milionária. Não se preocupa, essas aulas você consegue aprender em cada uma delas de maneira isolada, mas para quem quiser assistir o curso inteiro, eu vou deixar o link na descrição desse episódio com uma playlist e no final dessa aula eu vou colocar dois cards, um para você voltar para a aula 6 e o outro para você ir para a aula 8. Bora para a tela do meu iPad. Cara, vamos introduzir entendendo qual é o conceito do Receita Previsível, o que o Aaron Ross defende, o que você vai aprender dentro do livro. O Aaron Ross explica que as empresas normalmente vivem em três fases. Primeira fase, fase A, é uma fase que você vende muito para o teu network, para a tua rede de contato, para as pessoas que confiam em você. Você consegue ter um crescimento, mas o que acontece na fase A? Quando você esgota o teu network, a tua empresa para de crescer e ela entra na próxima fase, que é a fase mais perigosa que existe. É a fase dos picos e dos vales, também conhecida como a fase B. Aqui, um mês você vende bem, outro mês você vende mal. Um mês você vende bem, outro mês você vende mal. Por quê? Porque como não tem uma divisão de funções entre o vendedor e alguém que possa prospectar, o vendedor passa 30 dias prospectando, pá, 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 enche o pipeline de vendas dele. Ele vai começar a fechar essas vendas e ele vai esvaziar o pipeline. E ele vai levar mais 30 dias para começar a encher novamente o seu funil. Então, ele vende bem a cada 60 dias. Um mês ele vende bem, outro mês ele vende mal. Um mês ele vende aí, outro mês ele vende mal. E você fica preso num batimento cardíaco, onde tem hora que você está indo muito bem, mês seguinte você está indo muito mal. Por que é muito perigoso? Porque se você calcula os seus custos, faz uma projeção financeira baseada no teu melhor mês de vendas, a chance de você quebrar quando você tiver um mês de pipeline vazio ou de poucas vendas é muito alta. O caminho para você ter receita previsível, crescimento sustentável, é conseguir migrar para a fase C. O que é a fase C? A fase C é o momento que você monta um negócio chamado máquina de vendas, onde você tem uma estrutura que um mês depois do outro entrega resultado previsível e escalável, com uma estrutura comercial produtiva e que te entrega previsibilidade. Você sabe exatamente quanto você vai vender no próximo mês, e isso te permite fazer planejamento, contratar mais pessoas, aumentar o seu investimento e, por consequência, crescer. Agora, o que eu preciso fazer para adotar esse modelo e para começar a ir para a receita previsível ou o que me faz não ter receita previsível? A maior parte das empresas coloca o vendedor como sendo um grande herói, responsável por prospectar, por vender, por trazer contrato. Quando você cria essa estrutura, a chance do teu vendedor encher o funil e depois ficar 30 dias indo atrás de novas oportunidades é muito grande e vai ficar naquele batimento cardíaco. O Aaron Ross defende que o melhor modelo para você criar o receita previsível é, primeiro, definir o perfil de cliente ideal, então encontrar dentro da tua base, de todos os seus clientes, qual cliente que te dá mais dinheiro. Criar uma lista de prospecção, importar para um sistema de vendas uma relação de empresas que você pretende ir atrás, fazer uma campanha de prospecção outbound, onde você manda e-mail para pessoas dentro da empresa, tentando conseguir uma indicação interna. Quando você consegue falar com a pessoa, você não vai vender o teu produto, você vai ligar a necessidade do cliente à tua solução e, por último, você vai passar o bastão para o time de vendas. Lembrando que você faz aquela divisão. Na aula anterior, eu mostrei a divisão entre vendas e pré-vendas. Eu não vou explicar novamente, mas o que você tem que entender? Tem uma estrutura chamada pré-vendas, também conhecida como BDR, responsável em construir lista, enviar e-mails e qualificar oportunidades. Tem uma figura chamada vendedor, também conhecida como Sales, Rap e Closer, que é responsável em levantar necessidade, realizar demonstração, fazer proposta e fechar contrato. Quando eu separo essas duas funções, eu aumento a produtividade das duas pontas, com isso tornando a minha empresa mais lucrativa. Esse é o conceito do receita previsível. Muito importante, se você está buscando vender de maneira previsível, a gente criou uma comunidade chamada Comunidade de Demanda Infinita. Eu vou deixar um link para você ou participar do próximo evento ou se inscrever na comunidade, uma vez que a gente esteja com a comunidade com as inscrições abertas. A comunidade contempla encontros comigo, um grupo de WhatsApp, conteúdo gravado explicando tudo sobre como escalar a tua prospecção de clientes pelo melhor preço do mercado e é a comunidade de prospecção e de vendas que mais cresce no Brasil. Link no primeiro comentário. Para a gente entender as funções e responsabilidades, eu vou colocar aqui três áreas. Geração de lead, ciclo de venda e gestão de contas. A área de gestão de leads tem o que eu chamo de representante de desenvolvimento de vendas, também conhecido como SDR. Normalmente a função dele é ir atrás de oportunidades, principalmente geradas pelo time de marketing. Eu tenho o representante de desenvolvimento de negócios, também conhecido como BDR. A responsabilidade dele é ir atrás de oportunidades, muitas vezes via prospecção fria. Eles fazem isso através de ligação e de meios frios de geração de lead, sempre explorando a prospecção e os leads gerados. Ciclo de vendas. Aqui eu tenho um cara chamado executivo de conta, também conhecido como AE, Account Executive. Ele está responsável por desenvolvimento de negócios, parceria de estratégia, parceria de canal. Qual que é o objetivo desse cara? Criar relacionamento comercial e fechar novos clientes. Gestão de conta. Closer fechou a venda, o exe fechou a venda e ele vai passar agora para alguém fazer pós-venda. Representante de contas ou representante do sucesso do cliente. Qual que é o objetivo dele? Continuar o relacionamento com o cliente, garantir que o cliente continue pagando e possa expandir, assim como também conquistar o sucesso e os objetivos que ele tinha no momento que ele assinou um contrato contigo. Quando eu olho para o ciclo de venda completo, BDR ao Closer, eu tenho aqui, ó, geração de reuniões com e-mails frios. Estou mandando e-mail, buscando indicação e buscando resposta. Eu tenho ligação com o objetivo de qualificar a oportunidade. Eu tenho o que eu chamo de Discovery Call, que é uma ligação de exploração, tentando entender problemas, desafios, necessidades e ameaças. Eu tenho apresentação de negócio fechado, onde o Closer vai apresentar a solução e trabalhar para fechar. Eu tenho chamado de acompanhamento de negociações e implementações, onde eu vou trabalhar os pontos finais que eu preciso para conseguir fechar o contrato. E eu tenho o fechamento de negócio. Esse é o ciclo completo de vendas, da reunião até o fechamento. Como prever faturamento e planejar estratégias e ações? Para mim, o principal ponto é, você precisa desenhar funil de aquisição de clientes. Para mim, sinceramente, só existem três formas de aumentar o seu faturamento e planejá-lo de maneira previsível. Ou você faz com que mais oportunidades entrem no topo do teu funil. Isso aqui são estratégias de topo. Ou você aumenta a tua taxa de conversão. Estratégia de meio de funil. Você aumenta a taxa de conversão de uma etapa para outra. Então, hoje, você converte 20% das suas oportunidades. Vai criar estratégias para converter 30%, para converter 40%, para converter 50%. Ou, por último, estratégias de fundo de funil. Você vai aumentar o teu ticket médio. Você vai cobrar mais para cada cliente que você fecha. Ou você aumenta a receita aqui embaixo. Ou você aumenta a eficiência aqui do meio. Ou você aumenta a quantidade de pessoas. Tiago, por que a prospecção Outbound e o conceito de receita previsível podem me ajudar nisso? Porque a única forma de você trabalhar, os três, é pela prospecção. Na prospecção, eu aumento a quantidade. Quanto mais SDRs ou BDRs eu coloco, mais gente eu vou ter entrando no topo. Quanto melhor fica o seu processo de vendas. E quanto melhor definido é o teu ICP, melhor vai ser a tua taxa de conversão. Quanto maior as contas que você vai, mais caro você vai cobrar para entregar o teu produto, o teu serviço. Dessa maneira, você faz o combo completo, trabalhando nas três pontas. Compreensão da metodologia e aplicação prática. De maneira resumida, receita previsível significa você criar previsibilidade de vendas, tirando a função do vendedor de prospectar e vender e especializando a função, dividindo a função entre os BDRs e os closers. Colocando um time responsável em prospectar e agendar reunião e colocando um time responsável em fechar. Sair daquela venda amadora, que conta com indicação, e profissionalizar o processo, onde você define perfil de cliente ideal, uma abordagem assertiva e para de falar de produto, apresentando como você resolve o problema que o teu cliente passa. Toda vez que você estrutura isso, você consegue planejar e ter previsibilidade no teu resultado. Técnicas para prever receita e tomar decisões e informações que levam à riqueza. Quando você combina tudo isso, o resultado final da tua operação comercial é esse aqui. É você ter um processo claro da identificação à passagem de bastão, usar tecnologia para construir lista, usar tecnologia para prospectar, usar software de vendas e track de e-mail para saber quem está mordendo a isca e ter um CRM com dados completos que permitem você alavancar resultado a partir do momento que você tem cada vez mais informação e consegue otimizar a tua operação. Muito importante, se você ainda não assistiu a aula anterior, eu vou deixar um card aqui, é só você clicar e botar lá nela agora. Se você quer assistir a última aula do curso Prospecção Milionária, é só você clicar no card que está aqui. Muito importante, comenta o que você achou dessa aula. Você quer ver mais conteúdos como esse? Se você ainda não assistiu no canal, se inscreve agora e marque no sininho para ser notificado. Assim você não perde nenhum treinamento que eu vou lançar aqui.